Bom dia, gente! A gente já tá aqui na bagunça começando a galerinha toda, ó, se arrumando, vai ter foto, vai ter tudo. Acordei às 5 pra poder arrumar tudo, já fiz o check-out, já tô aqui e daqui eu vou embora pra casa. Então eu vou mostrar pra vocês o próximo pouquinho do que tá acontecendo. Agora eu vou esperar a menina da maquiagem e do cabelo, porque ó, essa é a realidade da pessoa que tá sem nada, tá bom? Gente, a Laila tá aqui já lavando o cabelinho, ó, tá vendo o look. O que você achou, Laila? Mara a vida! Gente, olha aqui, tem um café da manhã pra gente, olha que delícia, olha que fofinho. E bem docinho, assim, bem sweet mesmo, ó. Bom dia, pão tem pão aqui, ó, e o pão de queijo já tá aqui, porque a mineira sai de Minas, mas não larga o pão de queijo, né? E as frutinhas que eu adoro. Gente, eu tô aqui lavando o cabelo com a Rúbia, minha amiga. A Rúbia já virou minha amiga, gente. Todo dia eu vejo do beijinho, né, Rúbia? É, isso aí. Agora ela tá lavando meu cabelo com matizador, ó, roxinho, pra ficar mais bonito nas fotos pra vocês, tá? Beijo. Beijo, Rúbia. Beijo, amor. Olha que lindo o salão aqui da suíte, gente. Aquele mesmo padrão de preto, com camarim, cor de rosa. As poltronas retrô, ó, muito lindo mesmo. Olha aquele lustre, gente, que bapho, ó. Amei. Pronto, gente, ó, meu cabelo já tá sequinho, agora eu vou pra maquiagem, vamos ver, né? Gente, eu acho que eu não sei quanto é a última vez que alguém me maquiou. Mas, aliás, vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar lindo, essa que é a verdade, né? É bom a gente também ser cliente de vez em quando. Gente, ó, a Rúbia matizou meu cabelo com os matizadores da suíte. Aí já ficou mais cinzinha, ó, do jeito que eu gosto também. Na hora que seca o cabelo com o secador, ele fica armadinho, né? Daqui a pouquinho ele abaixa. Gente, ó, o cabelinho já tá pronto. Ó, tá lindo, né? E, ó, fiz uns cachinhos e agora vai descer um pouquinho. Você amou seu celular, porque fica ótimo, né? É, já tô aqui gravando já. Não tem problema. Gente, daqui a pouco ele vai descer um pouquinho, gente, ó. Tá lindão. A cor tá linda, tá linda. Eu matizei com o da suíte. Ah, é? Tá linda. Tá linda, perfeita. Amei. O Fabinho tá fazendo foto aqui. A Rafa tá fazendo maravilhoso no Fabinho. Daqui a pouco é a minha vez. Ela pega a vestida. A Rafa e tu é sapá. Fabinho! Fabinho, derruba lá. Já fiz as fotos. O cabelinho tá arrumadinho. E olha quem chegou. Olha quem chegou. Meu amor, Raquel. Que delícia. A gente já tá aqui, fez o fotinho. Tô aguardando mais fotos, né? Estamos esperando a nossa comida chegar. Nossa temaki. Temaki, mas não precisa de talher. Comida prática, comida saudável. Gata, você fala do nosso celular é bom também. Ela tá mais, hein? Gente, ela tá aqui falando do meu celular ruim. Que delícia. Ela é melhor. Mentira, eu tô mais, isso. Falou assim que o Dado desfoca, o meu não desfoca. Agora é, amiga. Beijo, gente. Chegou o almoço. Vamos comer um temaki. Tânia. Se tiver a feliz ideia de pedir um temaki, que não precisa de talher, né, Fabi? Foi, né? A minha companheira aqui de temaki. Vamos comer, ó. Pedi um sem arroz, porque eu não gosto muito de arroz mesmo. Então, só o salmão purinho. Então, vamos comer. Beijo. Beijo, galera toda aqui, meninas. Finalizando as fotos. Daqui a pouquinho pegar o carro embora. Agora, ansiosa e morrendo de saudade dessa galera aqui já. Gente, um beijo. Manda beijo. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Manda beijo, queijo. Beijo, gente. Agora já são quase 7 horas da noite, tá eu aqui e Gabi tomando um cafezinho no frango assado, né? Caputino. Caputino dela, ó. De dois de leite. Eu tomei um cafezinho express, comemos um pãozinho de queijo de verdade. É, que é de queijo. Tem queijo. Tem queijo. E agora a gente vai seguir viagem, daqui a porra, a Gabi vai ficar em casa, né? Vamos, gostando de saudade. Direto pra gente ajudar a descansar um pouquinho também, que a gente tá precisando descansar, né? Então, Marcos. Então tá, gente. Beijo. Beijo. Gente, já cheguei em casa, ó. Vim jantar com o maridão. Dá um tchauzinho aí, pessoal. E agora tá tudo bem. Agora é só esperar todos os sonhos saírem, tá bom? Beijo. E agora é só esperar todos os sonhos saírem, tá bom? Ai, que saudade de seu mamãe tava da Brinega. Hum. Ai, que saudade de seu mamãe tava da Brineginha. Hum? Hum. 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 Obrigado.